Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Capítulo 1 – As negociações bem-sucedidas Negociar não é conseguir do outro o que você quer, de tal forma que ele, mesmo cedendo, fique satisfeito e feliz. Seria bom se fosse verdade, mas as coisas não são tão simples. Negociar é muito mais do que conseguir o que se deseja. Nas negociações, sempre existem objetivos a conquistar, problemas a resolver, riscos a evitar e mudanças a assimilar pelas partes. As possibilidades de mudança demandam identificar os benefícios e as desvantagens de adotá-las, o que deve ser feito por meio de uma avaliação cuidadosa para identificar a conveniência de um acordo em comparação com a hipótese do não-acordo. Negociar é demonstrar para outra parte a possibilidade de tornar viável aquilo que, em princípio, parecia difícil de alcançar. Negociamos para converter problemas em oportunidades, transformar conflitos em harmonia, projetos em resultados concretos, negócios em lucros e satisfação. Na negociação, tudo o que ocorre tem implicações nos debates, as informações, os argumentos, as circunstâncias, as impressões e os sentimentos dos interlocutores, as propostas e contra-propostas, as objeções e concordâncias. É essa dinâmica das informações que transforma opiniões, gera sensações, cria sentimentos, modifica situações e pode levar ao acordo. Na negociação, cada argumento utilizado pode ter, e geralmente apresenta, repercussões no decorrer das conversações. Por isso, você deve estar atento e perceber as expectativas e os comportamentos do interlocutor, analisar as oportunidades sem esquecer os riscos que podem ocorrer. Assim, aos poucos, entenderá com clareza a situação. Conhecendo as variáveis que intervêm no processo, pensará nas consequências de cada movimento que pode fazer. Visumbrando como pode mobilizar-se com segurança nos debates, Você imaginará como as coisas podem ficar no futuro se houver acordo. Como negociador, você quer evitar ser conduzido de uma forma que não deseja, entretanto, quer influir nas decisões do outro. Por isso, durante as conversações, procure fazer escolhas considerando o que quer ganhar e o que é menos doloroso perder. Sempre se perde alguma coisa quando se negocia, Porque as partes têm que flexibilizar e ceder em algum aspecto para que se aproximem do acordo. Por isso, nunca inicie uma negociação sem considerar oportunidades e riscos, ganhos e perdas, benefícios e custos. Portanto, planeje para atingir o seu objetivo e, durante o processo da negociação, não abra mão do que é essencial. Procure conhecer a outra parte e saber antecipadamente quais as relações de poder que existem na outra empresa, quem estará envolvido e como será o processo de decisão. Muitas vezes, uma negociação envolve várias pessoas para a conclusão do acordo, o que leva a um conjunto de decisões. Portanto, é preciso saber quem decide, quem influencia e quem pode colocar obstáculos à decisão. Sabendo quem é quem, você terá mais poder para conduzir todo o processo. À mesa, coloque em prática sua habilidade interpessoal e se resguarde diante das pressões e manobras do oponente. Foque sua atenção para perceber como a outra parte joga e, considerando as circunstâncias, vá adequando sua argumentação momento a momento, até chegar ao acordo. As partes sabem que, para chegarem a um acordo, terão que abrir mão de algo, fazendo concessões para conseguir o que querem. Por isso, elas usam argumentos que, ora, preservam suas posições, ora, pressionam o oponente, defendendo o que já conquistaram, evitando, assim, perder terreno para o outro lado. Essas pressões fazem parte do jogo. O bom negociador, sabendo disso, não se abala, mesmo quando provocado, mantém seu autocontrole, não deixando que suas emoções dirigam suas ações, evitando que qualquer constrangimento faça-o perder detalhes importantes da conversação. Neutralizando as pressões que possam prejudicá-lo, continua dialogando em direção aos objetivos, ao mesmo tempo em que zela pela qualidade da interação com o interlocutor. No processo de negociação, se um negociador inicia com medo de ser derrotado, ele será facilmente derrotado. Se estiver inseguro no primeiro contato, sua insegurança poderá repercutir nas próximas reuniões, o que tornará mais difícil proteger seus interesses. É por essa razão que quem faz uma concessão logo no início de uma reunião não será visto pelo oponente como alguém que deseja facilitar as coisas. Será visto como um fraco. Se o objetivo for demonstrar boa vontade, a outra parte não interpretará isso como um sinal de boa vontade, mas sim de fraqueza. Em negociação, quanto mais generosidade o negociador demonstra, mais o outro o pressiona. O negociador que demonstrar firmeza será eficaz. Para atingir os objetivos, procure valer-se dos recursos à comunicação e das atitudes que fortaleçam seu poder de negociador. Por exemplo, quanto mais respeito demonstrar durante os debates, mais respeitado você será. Quanto mais forte e firme for sua posição inicial, maior chance terá de chegar a um final bem-sucedido. Portanto, demonstre convicção nas afirmações que faz e, sustentando suas ações em atitudes éticas, demonstre a seriedade de suas proposições apresentando argumentos que as legitimem. Durante as conversações, mantenha grande concentração nos diálogos e catalise todas as ocorrências que possam fortalecê-lo. E antes de fazer suas colocações, pergunte-se mentalmente. Fala agora ou depois. O que poderá ocorrer se eu usar esse argumento? Rebato o argumento utilizado pelo oponente ou devo dirigir a conversação para outro aspecto? Durante os debates, controle sua ansiedade e a tendência natural de obter algo muito rapidamente. O imediatismo é uma atitude perigosa na negociação. Com sabedoria, use o conselho dos mestres na arte de negociar. Cuidado com os ganhos no curto prazo, porque eles podem levar a perdas no longo prazo. Obter um sim não é suficiente. Depois do acordo, as mudanças demandam tempo para ocorrer e as maiores dificuldades podem estar na implementação do que foi combinado. O diplomata norte-americano, Henry Kissinger, hábil negociador internacional referindo-se à continuidade do processo de uma negociação, afirmou. As mudanças negociadas somente terão início quando os negociadores passam a enxergar claramente a própria etapa. O que ele disse sugere que uma negociação será bem-sucedida se os envolvidos chegarem a um acordo que os faça sentir-se comprometidos a cumpri-lo. Por isso, envolva os formadores de opinião, os stakeholders, aqueles que dão sustentação ao projeto. Eles devem estar convencidos dos benefícios do acordo. Somente assim contribuirão para sua efetivação prática. Assinar um contrato não é objetivo. Ganhar um negócio pode ser o primeiro passo para perdê-lo. Portanto, use sua experiência e negocie ao mesmo tempo as condições do acordo e a sua melhor forma de implementação. Durante as conversações, transite objetivamente de um aspecto ao outro para o que vier a ser combinado torne-se realidade. Quando debater as questões difíceis, esclareça os compromissos de cada lado. Demonstre a forma como cada parte deverá trabalhar, em conjunto ou separadamente, para garantir a execução do acordo. Com sutileza, sugira aos envolvidos que as reuniões e os debates são ótimas oportunidades para o compartilhamento das ideias e das lições que podem ser aprendidas enquanto negociam. Embora a assinatura do contrato pareça uma conquista, as ações somente acontecerão de fato após os negociadores deixarem a mesa. Depois da jornada de reuniões que culminam no fechamento do negócio, é na próxima fase, a fase de implementação, que as coisas vão acontecer para produzir os resultados esperados. Para tanto, as partes devem estar dispostas a fazer o que deve ser feito sem resistências. Entretanto, mesmo quando concordam com os termos ou acordo, elas podem ter expectativas diferentes sobre como cumpri-lo. Isso pode ocorrer porque as pessoas possuem percepções diferentes sobre a forma de pensar como as coisas devem acontecer. E se algo prometido não corresponder às suas expectativas, elas podem boicotar a negociação realizada. Quando uma negociação demanda muitas reuniões, o desejo das partes de obter resultados torna-se mais intenso porque elas já investiram muito tempo e energia. Nesse caso, a expectativa dos envolvidos ao final de cada reunião é sair com a sensação de que ela foi importante, que o encontro foi produtivo, construtivo e que agregou algo na aprendizagem de cada um dos presentes. Por essa razão, conduza essas reuniões de tal forma que fique a impressão de ter havido um avanço e que se progrediu de alguma maneira em direção ao acordo. Além de dar sustentação ao que está sendo tratado, você deve estar pronto para responder à pergunta Qual é o próximo passo? Na negociação de alta complexidade que envolve projetos de longa duração e investimentos e riscos elevados, é imprescindível estabelecer critérios de responsabilização e mecanismos de avaliação dos resultados. Esses critérios devem considerar prazos e cronogramas, qualidade e inovações, investimentos e garantias, interatividade e relacionamento, coordenação do projeto, serviços, auditorias, multas e incentivos. É mais conveniente criar incentivos do que penalidades. Uma joint venture pode envolver um relacionamento prolongado. Nesse caso, além dos critérios mencionados, demonstre para o futuro parceiro que está criando precedentes para que as partes possam trabalhar em conjunto dos desafios que enfrentarão no processo de parceria ou aliança das empresas. Dois hospitais situados em uma capital brasileira disputavam clientes do segmento classe média alta e também os melhores médicos da região em que atuavam. Quando um deles comunicava ao mercado ter adquirido o mais novo aparelho de diagnóstico por imagem, o outro, imediatamente, usava a mídia para comunicar seu ótimo corpo de médicos especializados. Enquanto um fazia propaganda da qualidade de suas modernas instalações e equipamentos de última geração, o outro falava da qualidade de seus serviços e do atendimento superior. Envolvedos em uma rixa predatória, seus dirigentes descobriram que estavam perdendo tempo, energia e dinheiro. O presidente de um dos hospitais resolveu procurar o outro para debater o assunto. Suas conversas resultaram em uma negociação para unir as empresas, que passaram a atuar no mercado como uma só organização. O sistema de governança corporativa, criado para administrar a aliança, elevou a eficácia das potencialidades do mercado. Além de ambas abandonarem a concorrência e as disputas, a parceria possibilitou a troca de know-how, tornou mais efetiva a comunicação de marketing, melhorou o atendimento e os serviços aos clientes, favoreceu o recrutamento de novos talentos médicos e maximizou a rentabilidade. O que começou com a ideia de uma joint venture, o tempo transformou em uma fusão das duas empresas. Em uma negociação que envolve parceria e demanda, a convivência de duas partes com culturas diferentes, é necessário conhecer os precedentes que podem favorecer ou dificultar o trabalho em conjunto. Procure descobrir se as pessoas estão otimistas e entusiasmadas ou se apresentam resistências com o foco das questões negociadas. Identifique se elas estão em condições de interpretar corretamente as novas responsabilidades e pense no que fará para que elas atuem de maneira compatível com o escopo da nova estratégia do negócio. Crie condições para que as partes saibam lidar com os imprevistos que poderão surgir caso as circunstâncias mudem. Mudanças podem ocorrer na dinâmica do mercado, na economia, nas relações entre clientes e fornecedores, nas condições ambientais, na legislação, na relação com terceirizados e no relacionamento entre os parceiros. Para que haja segurança na execução do projeto, preveja e esclareça como as partes deverão encarar as situações que exijam uma reavaliação e até uma renegociação de partes do acordo. Por essas razões, no momento oportuno, pergunte a outra parte e esteja também em condições de responder as seguintes questões. Como lidaremos com eventos não previstos? Como tomaremos decisões em situações de risco? Como trataremos situações de conflitos? Como devemos nos comunicar para superar impasses? As respostas a essas questões minimizam os riscos de uma debilitante relação nós-eles. Essas alternativas, se praticadas, fazem com que as partes unam seus esforços sem restrições, para encontrar caminhos que facilitem a convivência durante a existência do acordo. A boa implementação começa no planejamento. Ao planejar a negociação, prepare um design da reunião que leve em conta os objetivos das partes, os benefícios e riscos do negócio, as pessoas envolvidas, os entraves burocráticos, as possíveis repercussões do acordo e prepare também um esboço de como será o processo de implementação. Pense no que pode significar ganhos e o que representaria perdas para cada um dos lados, identificando o que a outra parte precisa e valoriza muito e o que eu não preciso nem valorizo tanto. Raciocinando assim, você poderá imaginar alternativas que lhe permitam ceder em algo que não o prejudique, mas que seja útil e conveniente para o outro lado. entretanto, tenha sempre em mente que uma vez concluído o acordo, o grau de satisfação de cada lado estará na comparação entre o que se esperava e o que se recebeu. Portanto, para que a negociação seja bem-sucedida, você deverá demonstrar para o outro lado, por palavras e ações, o que o seu propósito é o de compatibilizar os objetivos mútuos. Com isso, você promoverá, além da boa interação, a qualidade e a continuidade do relacionamento. Capítulo 2 Afinal, o que é negociar bem? A negociação é uma atividade de risco. Nela, sempre, há disputa de interesses e você nunca sabe como o outro vai jogar. O oponente pode pressionar, lefar, intimidar, ameaçar, coagir ou até tentar desestruturá-lo emocionalmente. Em uma negociação, a diferença entre ganhar ou perder, lucro ou prejuízo, aceitação ou rejeição, continuidade ou rompimento, está na sua habilidade em lidar com as situações conflitivas, com os comportamentos de dominação e com as tentativas de manipulação do oponente, se for alvo delas. Toda negociação é única, tem sua singularidade e diferencia-se de todas as outras. Embora possam existir semelhanças, uma negociação distingue-se das demais em muitos aspectos. O problema a ser resolvido, as necessidades e expectativas das partes, as pessoas que estão envolvidas, os antecedentes do relacionamento e a urgência em concluí-la. Quer você esteja atuando como vendedor ou comprador em negócios de alta complexidade, comprando ou vendendo um imóvel, negociando o empréstimo ou financiamento ou renegociando condições contratuais, a negociação envolve mudança nas condições atuais para um estado desejável. Mudanças requerem explorar o desconhecido. E o que é desconhecido? Desconhecidas são as respostas a cinco perguntas que você deve se fazer antes de se sentar à mesa com a outra parte. O que eu quero e por que vou negociar? O que é determinante nessa negociação? Que aspectos da minha proposta podem interessar ao outro lado? Como é o estilo de negociar do meu oponente? Como ele poderá reagir ao considerar as mudanças decorrentes do acordo nos termos que vou propor? Um negociador que somente vê o seu lado não sendo sensível às preocupações e expectativas do outro não será eficaz. Por isso, enquanto debate as questões, você deve demonstrar para o oponente que tem elevado senso de justiça. Evidencie o seu propósito de seriedade para o interlocutor. Demonstre que princípios éticos balizam sua maneira de conduzir as conversações e o relacionamento. Deixe claro por palavras e atitudes que conduz a negociação dentro de estritos parâmetros de equidade e que o acordo, se vier a ocorrer, deve ser justo e razoável. Enquanto debate as possibilidades e as condições do provável acordo, sua postura profissional irá ajudá-lo a estabelecer uma relação de confiança com o oponente. Sua atitude de consideração pelo interlocutor irá levá-lo a valorizar os pontos de concordância, a alterar situações adversas, a superar discordâncias e a demonstrar para ele que você faz o que puder para que os ganhos sejam mútuos. Conduz as conversações de maneira predominantemente cooperativa. Você comprovará que isso promove o diálogo, evitando confrontos, favorece a busca de alternativas que contemplem os interesses das partes e possibilitem um bom acordo. A natureza da negociação pressupõe uma relação de interdependência. O vendedor precisa do cliente e o cliente do vendedor. Por essa razão, o negociador deve focar o que lhe interessa e descobrir fórmulas para fazer com que o outro também fique satisfeito com o encaminhamento da solução. Deve ser assim, porque em uma negociação ambos precisam ganhar ou ter a sensação de estar ganhando alguma coisa, mesmo que em moedas diferentes. enquanto um ganha dinheiro ou melhores condições de rentabilizar seu negócio, o outro ganha status, prestígio, reconhecimento, facilidade decisória, segurança, tempo, melhores condições de trabalho. Ao final, se a negociação for bem-sucedida, cada parte ficará com o que mais valoriza. O método de negociar desenvolvido na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, pela equipe de Roger Fisher, sugere que a negociação seja baseada em princípios. Esse método propõe conduzir a negociação de tal forma que as decisões sobre as questões tenham por base o seu mérito e não as exigências de cada lado. Para usar esse método, você deve insistir com a outra parte para que os acordos baseem-se em padrões justos, independentemente da vontade de cada lado, demonstrando que assim os resultados serão produtivos. O método também propõe que o negociador seja rigoroso quanto aos méritos e brando no relacionamento com as pessoas. Para tal, é necessário colocar em prática o princípio seja firme com o problema e amável com a pessoa. Agindo assim, você poderá ser assertivo no tratamento das condições do negócio e, ao mesmo tempo, diplomático no relacionamento com a outra parte. Enquanto garante que a objetividade no tratamento das questões demonstra consideração pela objetividade do interlocutor. Os estudiosos de Harvard afirmam que cada movimento dos negociadores contribui para criar a atmosfera da reunião. Esses movimentos sempre interferem em uma das quatro variáveis que compõem o processo da negociação que são pessoas, interesses, alternativas, critérios. O método sugere que o negociador será eficaz se colocar em prática os seguintes princípios. Crie várias alternativas antes de decidir o que fazer. Separe as pessoas do problema. Concentre-se nos interesses, não nas posições. Insista em que o resultado tenha por base algum padrão objetivo, critérios de justiça, por exemplo. Esses temas serão aprofundados no decorrer do livro para que você possa utilizá-los com o objetivo de adequar o direcionamento do debate e nortear a sua argumentação. O negociador de alto desempenho. Saber negociar ajuda gerentes e executivos no exercício da liderança. Tom Chung, em seu livro Qualidade Começa em Mim, apresenta os resultados de duas pesquisas que comprovam isso. Uma delas foi realizada para identificar as competências e habilidades requeridas para o desempenho dos executivos nas grandes corporações. A outra focou a atividade das mulheres empreendedoras. Nos dois grupos-alvo, os resultados destacaram os traços de personalidade e competências necessários para esses profissionais exercerem suas atividades com eficácia. Entre esses atributos, destacam-se experiência, integridade, liderança, educação formal, cultura geral, carisma, visão de negócio, capacidade de decisão, habilidade de comunicação interpessoal e de negociação. Uma dessas pesquisas feita pelo jornal US Today identificou que o mais importante para que as mulheres empreendedoras conquistem e mantenham suas posições de liderança é a habilidade de comunicação. 89% das respostas. Outra pesquisa feita pela revista The Executive Magazine, realizada com 200 executivos norte-americanos que ganhavam na época acima de 250 mil dólares anuais, identificou a capacidade de comunicação e negociação como principal atributo para uma carreira de sucesso. 71% das respostas. É, portanto, usando recursos de comunicação e a habilidade de negociação que esses profissionais agem como agentes de mudanças transformadoras e como catalisadores de resultados. No modo de atuar do negociador de alto desempenho, destacam-se os seguintes traços de personalidade ou competência, sua efetividade nas ações, sua assertividade na comunicação, o fato de ser construtivo nos relacionamentos. O negociador de alto desempenho é efetivo em suas ações. Somente entra em uma negociação se está convicto de conduzi-la de maneira produtiva. Ele nunca desvia dos objetivos. É inovador nos métodos de abordagem das questões, na forma de conduzir as conversações, na maneira de apresentar as proposições e no fechamento do negócio. Sua efetividade pode ser percebida por suas ações durante o processo e pela sua capacidade de tomar decisões estratégicas. O negociador de alto desempenho é assertivo. Comunica-se colocando as coisas da maneira que lhe interessa, sem ferir suscetibilidades do interlocutor. Expõe suas ideias, apresenta seus pontos de vista e, quando necessário, expressa seu desacordo sem provocar irritação do oponente. Ele sabe resistir às manipulações, ameaças, chantagem ou mesmo às bajulações que enfrenta. Atua estrategicamente nos debates, utilizando toda a sua capacidade de concentração e atenção aos detalhes. Usa argumentos que privilegiam a lógica e apresenta alternativas convincentes para a outra parte. Ao mesmo tempo em que é sensível às necessidades e expectativas do oponente, sem reforçá-las, nunca cede rapidamente em pontos importantes da negociação, não deixando, é claro, de barganhar qualquer concessão que possa fazer. O negociador de alto desempenho é construtivo nos relacionamentos, evita desgastes e minimiza o impacto das disputas de poder. Faz isso administrando bem as diferenças entre as partes, harmonizando o relacionamento e interagindo da melhor maneira possível com o interlocutor. Ele usa seu jogo de cintura durante os debates, o que lhe permite estar sempre no comando, mesmo quando aparentemente não está. Usa as técnicas de negociação em seu favor, mas o faz de tal maneira que mesmo sendo em seu benefício, não seja em detrimento do outro. A eficácia do negociador de alto desempenho é resultado de muito trabalho. Ele desenvolve continuamente seu talento, tornando-se o empreendedor que busca os melhores resultados nos negócios. Como empreendedor, age como um gerente que analisa tendências e transfere recursos, disponíveis ou que atraem, por exemplo, informações, para atividades que geram resultados superiores nos negócios. Como negociador, vê oportunidades e nunca perde o foco. É criativo e inovador na condução das conversações, tendo sempre em vista os resultados que almeja em seu campo de atuação. O negociador de alto desempenho é determinado, otimista e autoconfiante. Quando negocia, mantém firmeza na crença inabalável de que vai atingir seu objetivo. Diante de um não do oponente, nunca encara isso como um não definitivo e, em certas circunstâncias, pode perder, mas encara essa perda como temporária e continua negociando. Muitos negócios foram perdidos por falta de persistência e por não ter o negociador lutado um pouco mais. Portanto, quando você estiver negociando, seja certo de que as suas atitudes podem ser mais importantes do que suas aptidões. Lembre-se das palavras de Thomas Jefferson, 1743-1826, terceiro presidente dos Estados Unidos e falando sobre enfrentar dificuldades, afirmou nada pode deter o homem que tem a atitude mental correta para alcançar sua meta. Seu grande desafio como negociador e empreendedor é ter imaginação sem perder o senso de realidade. Dedique-se à pesquisa para detectar oportunidades, planeje e crie sua estratégia. Antes de reunir-se com o oponente, analise o contexto e as circunstâncias em que deverá ocorrer a negociação. Verifique se pode criar um cenário favorável para que seus objetivos estejam em consonância com a interação dinâmica das variáveis que envolvem o negócio. Atue como empreendedor estrategista. Pense não só no processo de negociar, mas também nos desdobramentos que podem decorrer do acordo. O que distingue os negociadores de alto desempenho? Postura ética, respeitabilidade, senso de justiça, clareza de propósitos, capacidade de planejar, capacidade de tomar decisões, determinação para atingir objetivos, abordagem estratégica das negociações, empreendedorismo, criatividade, inovação, capacidade de comunicação, habilidade de interação, conhecimento profundo da área de negócios em que atua, capacidade de interpretar com clareza a realidade do negócio, capacidade para abordar os problemas de maneira integrativa, assertividade, efetividade, ser construtivo nos relacionamentos. O seu melhor desempenho na negociação. Em uma negociação não importa o quanto você seja ou se julgue bom. Importa e muito como você é percebido pelo outro. O oponente analisará seus comportamentos e atitudes, os argumentos que usa, a firmeza que demonstra nas posições que assume, a convicção nas afirmações que faz e as respostas que dá quando inquirido. Lembre-se de que sempre será mais fácil para você ganhar respeito usando argumentos que não contradigam as ideias do interlocutor. Embora muitas vezes você tenha que discordar do outro negociador, coloque em prática o principal recurso de comunicação nas intenções humanas, não confrontar o interlocutor. Discordância não é confrontar o outro. Conhecer a natureza humana, saber lidar bem com as diferenças individuais, analisar o perfil do oponente, identificar emoções, perceber atitudes, motivações e até o ceticismo são recursos que você precisará utilizar para interagir. Você terá que lidar bem com quaisquer que sejam as reações racionais e emocionais que o oponente demonstrar. Com um determinado interlocutor, você terá que suplantar o imediatismo dele que, por não saber adiar recompensas, está prejudicando com esse comportamento o andamento das conversações. Com outro, você terá de removê-lo da inércia e superar sua resistência, contornar seus hábitos e condicionamentos, atitudes que dificultam o progresso dos debates. Nunca perca negócios por teimosia. Há pessoas que preferem perder o negócio, mas não querem perder a discussão. Se for necessário desmontar argumentos falaciosos ou agressivos do oponente, defenda-se com uma pergunta ou com o silêncio. Comunique-se com clareza e só faça afirmações quando tiver certeza. Justifique suas afirmações e os argumentos que usou somente se for para dar sustentação às colocações que fez. Como negociador, você será tão eficaz quanto melhor for a sua visão de futuro, quanto mais incansável seja na busca de seus objetivos. Se já possui uma curiosidade infindável frente ao novo e um desejo constante de aprender, estará sempre bem informado sobre tudo o que acontece. Se sua curiosidade e interesses são abrangentes, melhor para você. Todas as áreas do conhecimento, esportes e artes, música, cinema e teatro podem ajudá-lo a manter boas interações com a contraparte. Atualize-se sempre sobre negócios, informe-se sobre acontecimentos da economia, estratégias de marketing e casos de sucesso das grandes corporações. Você sabe, poderá precisar desse universo de conhecimentos para enfrentar os desafios de cada reunião. Experimente novas técnicas e valide suas ações. Assumindo um compromisso com o autoaprimoramento, transformará seu esforço de melhoria contínua em um propósito de busca da excelência. E para chegar à maestria, mantenha sempre acesa a chama do questionamento. Analise o seu desempenho, os resultados que alcançou e descubra novas maneiras de ampliar sua visão. Como um esportista de muitas vitórias, tire o melhor proveito de sua competência descobrindo suas potencialidades e trabalhando para utilizar plenamente os talentos que tem. Não despreze o talento que há em ti. Timóteo capítulo 4 versículo 14 Perguntas para autoquestionamento Por que faço isso? Por que dessa maneira? Como está o meu desempenho? Quais atitudes, comportamentos devo evitar? Quais atitudes, comportamentos devo manter? Quais atitudes, comportamentos devo mudar? Quais novas competências eu preciso desenvolver? Como está meu progresso na busca da excelência? Como posso ampliar minha visão conceitual sobre negócios? Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história!